A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Solta a batida que a luz chegou Se você entre agora Se quer me ver eu vou lá se empurrar Demorou sua hora E eu vou no chão, até o chão Que tentação Que provocação, eu quero ação Pegação Vai, vai, vai Fica aqui meu peão O Brasil não tem mudão Chuva, creme, é morto A vida nunca é morto Temporal